Você já está gravando vídeos, mas sente que eles não passam a autoridade que você gostaria. Talvez você esteja cometendo algum desses três erros que eu vou comentar agora e que fazem você parecer amador. E pior de tudo, eles são mais comuns do que você imagina. Vamos lá. O primeiro erro é a iluminação inadequada. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se a sua iluminação estiver ruim, seu vídeo vai parecer amador. Grave sempre de frente para a luz. Pode ser a luz natural ou até use uma ring light. Isso vai mudar completamente a qualidade do seu vídeo. O segundo erro é a falta de clareza no discurso. Muita gente começa a gravar sem saber exatamente o que vai falar. Resultado, vídeos confusos, sem foco e que acabam cansando a audiência. Por isso, antes de gravar, roteirize o que você vai falar de acordo com o seu objetivo e usando uma linguagem que seja adequada ao seu público. E o terceiro erro é o enquadramento inadequado. Muitas vezes a câmera cortando a cabeça ou cortando metade do seu braço ou próximo demais. Tome sempre o cuidado de se posicionar adequadamente no seu palco. E uma dica bônus para você, invista em um áudio de qualidade. Vale muito a pena ter um microfone. Qual dessas dicas você vai usar no seu próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários.